Primeiro que eu vou escolher o primeirinho vai ser esse aqui, esse de lhama, eu amei, eu acho que eu vou pegar o de câmera, o de câmera, gente, a Marita, eu vou levar essa da Pilot 07 preta e essa azul 07 também preta, preta, nossa, é preta, é preta, é azul, é azul 07 preta, é azul e é vero, gente, tá difícil, então eu já vou pegar o apontador, que é esse lilóizinho aqui da Faber Castel, então eu vou levar essa daqui, eu vou levar essa daqui, uma fita corretiva, Agora vamos na parte da cola, aqui tem todos os tipos de cola, tem cola transparente, Júnior, Júnior, tem cola transparente, um monte aqui, Não, é, não, essa daqui é de cor, cola transparente, posso levar a mãe? Gente, já mudando pra slime, eu posso levar a mãe essa daqui? É, o vídeo é Minha Mãe Disse Sim Pra Tudo? É, é, a Júnior tá me ajudando, isso, Júnior continua, o vídeo é Minha Mãe Disse Sim Pra Tudo? Sim, sim, pode levar a mãe? Sim, pode, sim, pode, sim, pode, só duas A mãe tá assim, ó, 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 ó A Mari tá tipo, muito, mãe Tá bom, então eu vou levar essas, eu vou levar essas Sua mãe, sua mãe disse sim, Mari? Oi? Sua mãe disse sim? Não, né? Ok, gente, então eu já peguei cola que eu precisava, né? E agora eu vou pegar a cola do material escolar em si, né? Então vamos lá, cola bastão, cola bastão, eu vou pegar ela dentro Vai, 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 vai Ah, acabei de lembrar que eu não vou precisar da cola líquida, porque eu já tenho um casa, vários tubinhos, então... Ô, Júnior, onde você vai com essa cola aí? Ah, minha mãe, deixou Deixou mesmo? Deixou, deixou Então agora vamos para o próximo corredor, porque aqui não tem mais nada que eu preciso, apesar que eu gostei muito daquela fitinha, mas eu vou falar Você precisa de post-it? Talvez, talvez eu precise Não vou dizer não, nem sim Olha aqui E é pautado Pois é Olha, post-it vermelho Muito diferente, eu nunca tinha visto Olha esse Ai do céu, olha aqui Mãe do céu Ah, vou morrer Pera Mais foto Você tem muita caneta? Obrigada Pera que eu mostrei muita caneta Realmente? Aqui com a minha cabeça, gente Esse aqui é meu tamanho Não dá pra eu guardar a minha cabeça Gente, esse aqui é seu tamanho Olha, esse aqui é pra mim e a minha caneta, vocês já estão achando muito Olha o da Mari Que ela vai gastar todas as canetas dela Não, tem que ser um desse aqui, ó Olha a tua mão É tudo junto Agora eu vou pegar a minha pasta Obrigada Aqui nós temos essas pastas Mas eu acho que não é aqui ainda, sabe? Não é lá Eu acho que é mais pra lá Eu não sei porquê, mas eu sou apaixonada por pais Passa um negócio de beijos Gente, aqui tem pasta cor pastel Olha isso Eu amei Luna, vem aqui Olha que lindas essas cores Quais são as cores que mais tem nesse material? Lilás Que é o apontador Eu acho que eu tinha que levar Lilás Acho que uma boa Ela é uma fantástica boa É Eu acho que eu vou levar a lilás, então Como vocês já perceberam, meu material vai ser praticamente quase tudo pastel, né? Eu amo coisas pastel Nossa, Sharp Olha esse kit de Sharp Olha, olha isso Nossa de beijos Vamos levar pro material escolar, nossa de beijos pra fazer slime na escola Aqui ó, eu levo um chefe que faz meu slime agora Eu tô mexendo Então, né? A Julia, ela tá... Precisa de uma piseira A Luna já achou a reina que eu queria É igual a minha pasta, meu apontador Olha Eu vou levar essa Achei a tesoura agora Rosa, também tem rosa Tem verde água Tem rosa, tem verde água É muito boa essa daqui É Será que eu sei? Eu gosto É muito boa, é muito boa, muito boa Acho que eu vou levar essa daqui Verde água linda Mariana acaba de me dar uma informação que eu não sabia ainda É que dá pra fazer biscuit Não, dá pra fazer biscuit Dá pra fazer slime com biscuit Não interessa? Não, você tem que amoldar o seu biscuit com espuma de barbear Aí depois quando tiver na consistência de massa de EVA É só você colocar no slime Pessoal, agora eu vou ver lapiseira e lápis Aqui ó, os grafitis coloridos E apaga A Julia disse que apaga E já tem o refil de borracha e pra lapiseira Porque a lapiseira vem a borrachinha aqui Aqui ó, trouxe a minha E acaba Ó, a Julia tem Aqui gente, porque aqui é muito prevenida Essa daqui é a minha É essa daqui Essa daqui é de outra cor Aí aqui gente Essa daqui é a 07 E aqui tem os grafitis coloridos Que dá pra você colocar E eles apagam E pra isso você puxa aqui E aí você usa a borrachinha Só que elas acabam Muito rápido E isso é muito triste E aí ela sai aqui E a melhor coisa da vida Isso aqui Refil São meninas que estão tendo refil de tudo, né Gente, seis refils É porque eu também não uso muito essa parte da Sabe, da Ah, eu uso que às vezes pra Tá jogada no estojo E você tá na pressa Pra você já pegar E apagar Isso é muito mais prático Eu não sei Eu vou primeiro escolher a minha lapiseira Que quebrou a minha Então A minha lapiseira Ela era essa daqui Branca Mas Eu não sei Qual cor eu vou pegar Qual vocês acham que eu pego Eu vou pegar uma da CIS 07 Tem várias cores aqui Eu não estou em dúvida Dessa cor Dessa cor aqui Branco suja Não Esse é muito coisa Só pra roxo Pra combinar com o material Roxo é lindo Tá até muito linda Tem amarelo também A cara da pessoa que tá em desenho Olha a cara Mariana Leva roxa Eu acho que eu vou levar Essa roxa aqui E aí você já leva um desse Eu acho que eu não vou levar esse Então você leva Eu acho que eu vou levar Esse grafite aqui Pronto Vou levar essa E o grafite é esse aqui 07 Gente, meu amor Eu tô deixando Gente, o lábio de escrever A pedido Olha O lábio de escrever Descabila o tom pastel Olha Maravilhoso Divo Amo Tem cores mais bonitas, não? Tem Mas eu acho que não tem aqui Não vende por unidade, não Esses lábios são muito bons Tipo, muito mesmo Da Stadgers Ai, eles são aqueles Vem borrachado, não vai a mão Ai, vem metálico E não vai a mão É, esses dois são irmãos Olha Os neons e os metálicos Você tem que ter cores, gente? Meu Deus Quem quiser me dar a tua sessão Quem sim vai ser Estou em dúvida Eu vou pegar esse daqui Esses lápis da Stabilo Que eles são cores pastéis E olha aqui, Luna O que? Olha aqui, meninas O roxinho Que tá tudo Olha isso No meu estojo Aê, galera Tudo roxo Então, isso daqui também vai ser roxo Então, agora eu vou pagar E depois no outro vídeo Eu vou mostrar o que comprei pra vocês Mas eu quero agradecer As minhas amigas Por ter me ajudado A escolher o meu atrial escolar Quero agradecer a Mari Do canal Mariana Collier A Ju Do canal Júlia Moraes E a Luna Do canal Coisas da Luna Então, não se esqueça De deixar o like Clicando no joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Clicando no botãozinho vermelho E não se esqueçam também De ativar as notificações Clicando nos sininhos Os sininhos não Só tem um Então, não se esqueçam também De ativar os sininhos Dando as notificações Aí vocês recebem Todos os links Que eu posto aqui no canal E também nos sigam lá Nos nossos Instagrams Que é o seu Mariana Pogba O seu Júlia Moraes Com dois S.C E o seu Coisas da Luna Que vai estar aqui na tela E também aqui na descrição E eu e a Júlia A gente também tem o Instagram De papelaria Que o meu é colar Não, eu troquei Ah, agora sim O dela é colarindo as letras E o meu é seguindo as linhas Vai estar aqui na tela E aqui na descrição também Um beijo Tchau 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 É verdade Papelaria Papelaria Fala aí o ditado Olha isso aqui Fala o ditado Que eu não tô sabendo Papelaria é o lugar Errei, pera Papelaria é o melhor lugar do mundo Fica a dica Tchau